A CIDADE NO BRASIL 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 de todos aqueles já denominados por origem de salto nesta terra e que já se encontram a convidicular a face de Deus, mas é uma festa também para todos nós, para nos recordarmos que também nós, para nos promovarmos a vida do salto, esta geração procura a face de Deus e como esta procura é já a desejo de santidade. E porque nem sempre nos lembrávamos disto, porque nem sempre procurávamos a face de Deus, porque há de vez que desesperávamos, porque há de vez que desarmávamos, vamos para mim tratar a face de Deus. Sim. E as vezes sempre tem o teu coração Nosso amor, meu amor É a arte de nós É a arte de nós É a arte de nós Ó Senhor É a arte de nós É a arte de nós É a arte de nós Ó Senhor É a arte de nós É a arte de nós E as vezes sempre tem o teu coração Ó Senhor É a arte de nós 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 Ó Cristo É a arte de nós 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 Jesus Senhor Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja com a luz E Deus Sá perguntou para o Deus Obrigado por Jesus Cristo Segundo Salmo de Deus Glória a Vosso Senhor Como é que eu��을 Vem que Jesus dos Mocidões Subiu ao monte e sentiu-se Os discípulos aproximados, diz Jesus que me são ensinados assim Bem-aventurados os pobres e o Espírito, porque Deus é o reino dos céus Bem-aventurados os apelidos, porque serão consulados Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançará o misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, porque farão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça Porque Deus é o reino dos céus Bem-aventurados os dois vós, quando vos injuriarem e perseguirem E me adivinem, dizendo todo o tipo de mal com outra voz, por causa de mim Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a nossa recompensa nos céus Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a nossa recompensa nos céus É, para mim, uma das festas bem-aventuradas que queremos ter a festa, esta festa de todos os santos Porque é uma festa daqueles que são por nós, mas que já alcançam a glória do céu Quando desejamos Maria, dizemos também que Maria era uma mulher especial, uma palavra original Destejamos Maria que recebeu ao céu, portanto, é um modelo para nós, é uma mulher feita da mesma matéria que nós somos Mas Maria tinha já alguns critérios especiais Os santos são pessoas iguais a nós, porque não há raiva de nós, para serem aquilo que for Portanto, esta é a festa de cada um de nós, e por isso, gosto muito de a celebrar E, dizia assim na leitura, para muito bem-avida Ver aquele grande presente de amor que vai nos deu, de serem chamados filhos e filhas de Deus Será que nós, do nosso dia a dia, nos dá-nos conta nisto? Será que nós, do nosso dia a dia, esta será a minha primeira pergunta Ver aquele grande presente de amor, de serem chamados filhos de Deus O Deus ao mínimo tempo, o Deus poderoso, o Deus que criou tudo o que nos deu a nós Dá-nos o direito, dá-nos a possibilidade de nos chamar os seus filhos Não amigos, não só servos, não só criaturas Mas Deus dá-nos a possibilidade de serem chamados os seus filhos Então, vamos dizer, dizem mais, isto é uma coisa que se é praticada As outras religiões não falam de Deus desta forma Só, o cristianismo, a mulher dançada de Jesus, como Jesus veio de um homem É entre os dois que são o rosto do Pai e o rosto de Deus como Pai É quem que tem a nós nos chamados filhos E, por um momento, a triculada possa ter sido a nossa relação com o nosso pai ou com a nossa mãe Eu acho que nós percebemos, dentro da nossa experiência pessoal, da nossa experiência difícil Nós percebemos o que é que isto significa O que é que significa ser chamado filho de Deus Significa que Deus está sempre com a loja, que Deus não vai nos abandonar E, no meio das alegrias, no meio das dificuldades desta vida Quando, às vezes, a dor nos é cansada Como dizia o versículo do Ano e do Mundo Quando estamos cansados, quando andamos Às vezes, só por ouvir esta dor no nosso coração Pois é o meu filho, pois é a minha filha amada Isto pode mudar a nossa vida Isto pode realmente dar-nos outra razão Dar-nos outra esperança E, a segunda vez que vou continuar Já sois agora filhos e filhas de Deus Mas ainda nem sequer se manifestou o que vamos ser Então, meus irmãos, nós já somos filhos e filhas E isto é uma grandeza de nós Seremos a mesma família de Deus Mas, São João, a sua carta diz Ainda se vai manifestar algo maior Nós estamos a ver Deus, face a face Mas, nós sabemos o que é Ele Portanto, o que São João está a dizer nesta carta É que nós vamos sempre com Deus Nós vamos por graça, por dom Não pelos nossos médios, não pelas coisas Não pelo nosso comportamento Por graça Nós somos chamados a ser aquilo que Deus é E o que é que Deus é? Deus é amor O mesmo São João, que escreveu esta carta Diz noutra passagem Deus é amor E quem não conhece o amor Não conhece Ele Portanto, o que é que nós vamos ser chamados a ser? Nós vamos ser chamados a viver Completamente na presença de Deus E vamos ser o amor perfeito Nós aqui neste mundo Já vamos experimentar o amor Mas os amores deste mundo Mesmo aqueles amores muito profundos Como o amigo, o marido, o meu, o filho, o pai São sempre perfeitos São sempre amores valíocas Mas quando nós vivemos a Deus Face a face Estes amores Serão purificados No potencial de amores Sem espinhos Sem dificuldades Será uma tal Que o amor é completamente desengressado Sem qualquer Marca de linguismo E, portanto São João Sou a carta contínua Quem é alguém que merecia esta esperança Purifica-se Quem é alguém que merecia esta esperança De ver a Deus face a face Quem é alguém que merecia esta esperança De ver o rosto de Deus O rosto príssimo e cordioso O rosto amoroso do nosso Deus Quem é alguém que merecia esta esperança Purifica-se Isto é muito interessante Nós, às vezes, achamos que nos purificámos Se fazemos muitas Intensias Ou se... Mas nós nos purificámos Na medida em que Meditámos Pensámos Experimentámos E fazemos E praticámos O amor Isto é o que nos purifica É o que nos diz São João O caminho da santidade O caminho Como disse o Salmo Daqueles que procuram Na face O Deus do Israel Começa já aqui E nós podemos começar Podemos ser pessoas Imperfeitas Porque nós somos todos nós A começar por mim Podemos ser pessoas pecadoras Porque nós somos todos nós A começar por mim Todos somos pecadores É a nossa comunidade O problema nos dá O inimigo da santidade O inimigo da santidade O inimigo da santidade É ele para não tomarmos Este desejo É não ter desejo de ser Este desejo De ser pessoas por Deus E a gente pergunta Por que nós no final do dia Podíamos fazer as nossas palavras Eu hoje Estou acompanhando as pessoas por Deus Eu hoje Ser Deus na minha vida O Apocalipse O Apocalipse O livro do Apocalipse de São João São João São João as 27 O padre João E o padre João E o padre João E o padre João E o padre João O Apocalipse A primeira literatura Tirada do livro do Apocalipse Que é um livro Que fala de visões E é um livro Que tem um estilo de vitróprio Cheio de visões Cheio de seres estranhos Mas vamos dar uma luta final Uma luta final Uma luta final Que a gente nos pediu Senhor Deus Que é A palavra Que é Creio em nosso Deus Que é o amor do céu e da terra Que enche o Espírito Seu amor do Filho Nosso Senhor Que foi o Espírito Que foi o Espírito Que o poder do Espírito Santo Nasceu da Igreja Maria Apareceu os seus apóstolos Quando se ficara, no morro disse a curar E se deu a nação dos mortos Recitou no terceiro dia Subiu aos céus Na aceitada direita de Deus Pai e Todo-Poderoso Glória a vida Para os filhos dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Calólica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na resistência da carne na vida eterna. Amém. Senhor Deus, grande é nossa esperança em Vossa misericórdia, que nos dignora e nos volvemos a viver e a amar. Acolhei-me o Vosso Senhor lá, mas suplicaste por dirigir-nos. Ajudai-nos, Senhor, a penetrar o mais profundo de nós mesmos e voltar inteiramente nossa vida no nó o Vosso amor e nos santificarmos. Nós os clamamos. Ó Pai, santos e santificados. Confirmai Vosso povo na fidelidade e no ensinamento de Vosso Filho e assim seja um povo santificado e santificador. Nós os clamamos. Ó Pai, santos e santificados. Fazendo com que as bem-des-aventuranças nos despertem para a alegria e nos façam discípulos autênticos e fieles de Vosso Filho, Jesus, nós os clamamos. Ó Pai, santos e santificados. Dá-lhe, Senhor, a graça de viver na pureza e na mansidão, na justiça e na fortaleza, na paz e na conforto. Nós os clamamos. Ó Pai, santos e santificados. Sendo propício, ó Deus, às subredigas do Vosso povo, para que, sem que mora, alcançamos da Vossa vontade o que vos pedimos, cheio de fé. Isso vos pedimos por Cristo, Vosso Filho e Senhor vosso. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esperamos-nos uma exposição contínua pela nossa salvação por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja com vós Ele está no meio de nós Corações ao lado Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso perigo e a nossa salvação Na verdade Jesus Cristo sabe É o nosso dever de salvação Damos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Festejamos hoje a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para esta CIDADE Para esta CIDADE Para esta CIDADE caminhamos os Pessoosos Fraternando a penumbra da fé Contemplarmos alegres na vossa luz Tanto temos da Igreja nos pais, por exemplo, indecisados Enquanto esperamos a glória interna como os anjos de todos os santos proclamamos vossa bondade Cantar uma salvação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vegetation экспó辞ando em qualquer mundo em que osores são certos �� Amém. 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 Felizes convidados para a sede do Senhor, desde o poder de Deus, tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Venha melhorar os que têm a oração e morrem Porque Deus é o reino dos céus Porque Deus é o reino dos céus O que te mede, o que te mede, a noite nos vai Porque Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Porque Deus é o reino dos céus Porque Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Porque Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Porque Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Porque Deus é o reino dos céus Porque Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Venha melhorar os que têm a oração e morrem O que Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Que Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem O que Deus é o reino dos céus O que Deus é o reino dos céus Venha melhorar os que têm a oração e morrem Venha melhorar os que têm a oração e morrem Venha melhorar os que têm a oração e morrem Eu quero agradecer a oração e morrem Nesse primeiro final de semana Como acontece todos A oração e morrem Em agradecimento Por ser parte dessa porrente E o Parajá Routes tem a intenção E sinta vontade de participar Dessa porrente Sinta vontade de participar dessa porrente Então, na projeção lá, vamos rezar tudo junto. Em forma de serviço, em forma de oferta, aceita, ó Senhor, o meu desejo de participar na missão da Tua Igreja, de me santificar, de ser a luz da boa obra de Jesus, que a todos acolhe e transformar o mundo para ser de Deus e de todas as pessoas. Aceito, ó Senhor, a minha oferta, fruto do meu trabalho e sacrifício de cada dia. Não quero prometir tentar apenas uma escola, porque o Senhor não precisa delas. Quero que seja o fruto e expressão fiel do meu reconhecimento, da minha gratidão. Maria, Mãe de Jesus e Nossa, carrega a força de ser crescente e de animarmos as pessoas a serem até os cérebros dos ministros e ministros, que se comprometam definitivamente, com todo o coração, com o reino de Deus. Amém.